Dois camarotes contra uma pipoca e você ganhou. Você imaginou que essa trajetória fosse ser assim tão feliz? Não. Nunca, nunca na minha vida eu imaginei que eu ia entrar aqui e eu sairia na primeira semana porque eu falo muita besteira. E eu sei que eu sou difícil de entender. Todas as minhas amigas diziam, se você for, você ganha ou sai de primeira. E eu tinha medo de sair de primeira porque eu sei que eu tava imune e eu quase saía. Mas, cara, eu tentei com todas as minhas forças e eu agradeço muito a minha mãe porque ela é exatamente assim. Eu tinha muito medo de repetir os erros dela, mas foram os erros dela de acreditar, de sofrer e continuar tentando que me trouxeram aqui. Então, eu tenho muito orgulho da mulher que ela me fez e de ter... Meu Deus, eu não sei explicar. Parabéns. Não, deu pra entender. Não, não, não. Deu pra entender. Quatro milhões de seguidores no Instagram. E o que é que esse povo quer? Uma salva de formas pra Juliette. Qual o conteúdo que você pretende gerar pra esse povo? Não, não, não. Tutorial de maquiagem. Não, não. Eu tenho uma lesão aqui, eu vou maquiar pouquíssimo. É, eu não sei. Agora você é a rainha do Brasil, tem Vete Sangalo, Cláudia Leite e Juliette Freire. É nesse nível. Por quê? Porque te amo. Por quê? Nossa, cara, que emocionante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.